Fala se não é lajota que tem uma mochila. Nossa, é maior que eu a mochila. Parece aquela imagem das crianças indo pra escola com a mochila que é maior que ela, sabe? É pra quem não sabe, eu tô conseguindo usar mochila porque no episódio anterior eu transformei essa torre aqui numa mega farm de XP. E sempre que eu tenho níveis de experiência, eu posso vir aqui no meu livro de habilidades e evoluir alguma coisa. Hoje eu vou focar o meu dia em me tornar ultra poderoso, num nível surreal. As minhas metas são poder fazer essa mega espada de ferro, que eu vou ter que ter ataque nível 8. E uma armadura de ferro completa que eu tenho que ter defesa nível 8. O problema é que a cada nível de XP que eu pego, ele vem aqui, ó. Por exemplo, eu quero evoluir o meu ataque. Eu coloco aqui, ó, 3 níveis e eu perco os 3 níveis. Depois vai custar 4. Então eu meio que eu tenho que ficar formando XP sem parar. Outro que eu preciso evoluir urgentemente é o de mineração, pra poder utilizar uma picareta. A real é que eu queria muito explorar aquela cidade no céu. Eu sinto que lá vai ter recursos bons que vai ajudar a gente. Porém, contudo, todavia, tem um dragão de gelo lá gigantesco. E eu tô com medo. Mas quer saber? Eu vou lá sim, vamos. No pior dos casos, eu tenho essa recall potion. Que é uma poção que quando eu tomo, eu teleporto pra minha cama na mesma hora. Então, não dá pra voltar pra casa, eu acho. A parte ruim é que eu não tenho armadura. Mas, quem precisa de armadura, né? Afinal, aquela JPVP. Aliás, essa série aqui é Minecraft medieval. E pra você que não sabe, saiu o primeiro episódio ontem. E aqui na descrição tem a playlist pra você ver todos os episódios, beleza? Agora, cadê aquele dragão de gelo lá que ninguém aqui tem medo? E aí, parceiro? Fala tua, cadê? Ó, aqui já começa a ter uns destroços de gelo. Já começa a sair umas fumaças da minha respiração. Ó, aqui ó, a última vez que eu fugi foi por aqui. Pô, essa área não tava tão congelada assim. Ó, o dragão tá bem ali. Ele tá acordado? Ele tá acordado. Muita loucura entrar no ninho dele e ver os ídios que tem. Calma. Tô pegando tudo aqui. Bom, peguei várias coisas. Vamos ver o que eu tenho aqui já, né? Tem uma espada de prata. Uh, ela é boa, mas eu não tenho como utilizar ela. Precisa de nível mágico. Uma bota de prata que eu ainda também não consigo usar porque eu tenho de nível de mágica. E outra espada de prata. Também tem uma safira. Ah, infelizmente tudo que eu peguei aqui não tem muita utilidade. Vamos deixar na mochila e vamos se arriscar indo pra ilha do céu. Que eu não acho que vai dar certo, mas tem que tentar, né? Na real, eu acho que vai dar certo sim. Tô confiante. Quer dizer, assim, o que poderia acontecer? O pior que era o dragão, eu já entrei no ninho e eu nem tô mais vendo ele aqui. Tá, tamo chegando na ilha. Que por favor não tenha mais dragões. Ah, sino. Castelo. Torre. Vamos naquela parte que não tem nada primeiro. Ó, cara, que isso? Você é uma pessoa, por que você tá me atacando? Por que você tá me atacando, cara? Pelo menos ele trocou pão. Por que esse cara me atacou? Acho que vai nascer outro cara, é. Opa, opa, calma aí. Calma aí, galera. Calma aí. Não! Tá, não acho que eu derrotei. Eu derrubei eles. Não derrotou, mas derrubou. Na volta eu derroto eles. Agora vamos derrotar só esse aqui. Parça, tu vai... Eu vou derrotar ele na mão. Ah! Eu tava brincando. Vai pra lá! Nossa, eu quero vir na hora de voltar pra casa. Tem vários deles aqui agora. Eu tô começando a explorar esse local, não tô sendo uma boa ideia. Ó, o arco eu consigo usar. Tem uma besta aqui também que eu consigo usar. Só que não dá pra usar flecha nela. O arco dá. Ué, peraí. Eu tive uma ideia. Vamos salvar aqui como ilha. Vamos pra minha casa provisória. Fiz mais uma faquinha dessa. Vamos pra farmir de XP. E eu vou precisar opar o ataque pro nível 8. A defesa pro nível 8. E só um pouquinho de magia pra garantir também. Ainda bem que eu fiz outra. Ué, outra era do quê? Ah, a de pedra eu posso usar. Não é lá aquelas coisas, mas vai servir. Eu acho que eu vou focar em upar combate primeiro. Aí eu fiquei farmando muita XP até que finalmente chegou o momento. Prontinho, terminei de farmar tudo. Agora eu vou ter que olhar meus baús. Eu preciso achar comida. E, ó, tem aqui. Eu vou comer um bifinho cru aqui. Pelo simples fato de ser uma comida que eu não comi ainda. E isso aumentar nossa chance de ganhar mais corações. Mas atualmente eu já consegui evoluir o nosso ataque pra nível 8. Significa que eu posso fazer a espada suprema. Eu vou precisar de 6 ferros e um graveto. 6 ferros. Ah, o graveto eu não tenho. Não, mas é fácil de fazer. Eu pego o couro, 4 gravetos. Tenho o handle junto aqui. Faço esse craft insano. E espada insana. Agora com ela eu vou ter muito mais poder de ataque. E vou poder evoluir o resto das coisas que faltam. Que no caso é um pouquinho de defesa e mineração. O peitoral de ferro eu preciso de 8 de defesa. Eu já tenho 5. Já a picareta eu preciso de 8. E eu tenho 3. Então ambos tem que ir até o nível 8. O resto é meio neutro. O único problema agora que sobra pra gente. É que como a gente tá farmando numa farm de XP que nascem mobs com spawner. Às vezes nascem mobs especiais. Ou mobs mais fortes. E o problema deles é que eles dão efeitos de veneno na gente. E com isso a gente obviamente acaba ficando com fome ou tomando muito dano. Então eu acho que agora de começo eu vou evoluir minha espada. Ou testar a minha espada pra arrumar comida. Eu tô precisando. E mano, essa minha armadura ela faz um barulho. Parece que eu tô com uma sacola cheia de moeda. Não vejo a hora de trocar de armadura. Olha isso. Meu Deus. Tome, tome. A espada é boa. Mano, por que eu nem mexi com o urso? Ele só começou a me atacar. Eu pensei que o urso atacava apenas quando tinha filhote perto. Eu não consegui atacar a qualquer momento. Vingança. Teremos lá JPVP. Ele se preparando para a vingança. Foi por aqui que o vídeo arrasta pra cima, né? Aí, ó. E como que eu vou atrás do meu corpo agora? Amigo, eu queria ele no meu corpo ali. Será que tem como? Ó, tô quieto. Eu perco minhas skills? Ah, não. Pelo menos isso. Ó, tô longe. Carmel, carmel. Não, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Eu derrotei? Achei fácil. Achei fácil. Muito fácil. Nossa. E ganhei mais corações por comer carne crua. Agora só esquentar carne de franguinho que vai dar mais coração também. Mas é um processo da evolução. Tome, 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 tome. Tem que comer essa carne aqui também. Já tenho isso daqui de comida. Acho que se eu pegar só mais um pouquinho, eu já vou ter o suficiente pra poder farmar mais experiência e depois sair e explorar. Em segurança, no caso, né? Ali, ó. Boa. Ó, tá tocando uma música. Tá tocando uma música aqui. Significa que aqui abaixo tem algum mob. Ah, Iron Maiden e Ash uma Foundry. O que eu achei? Ah, isso é Piglin Brute de Netherita? Por mais que seja legal, eu acho que se eu descer aqui, eu vou lhe arrastar pra cima na mesma hora. Acho que eu vou esquentar todas essas comidas aqui e eu vou voltar a farmar. Acho que é melhor. Sem falar que eu vou comer franguinho e porco assado pela primeira vez. Então talvez eu ganhe mais corações. Tomara, né? Na real, tá na hora de aposentar a armadura de sacolinha. A gente finalmente conseguiu evoluir ao ponto de usar uma armadura de ferro. Fora o fato que a gente já pegou essa armadura encantada com os bosses. Só faltou uma calça. Consegui uma picareta também e minha espada quebrou. Então vamos começar fazendo uma calça nova. Uma espada nova, falei errado. Espada, calça e por enquanto eu acho que é só. Agora a gente pode, na real tem uma coisa de teleporte pra isso, né? A gente pode tentar voltar lá naquela ilha do céu e enfrentar os inimigos. Boa, vem aqui. Vamos ver se a história tá um pouco diferente agora. Bom, primeiro, né? Pra não ficar no meio do caminho as coisas. Vou descer e vou derrotar aqueles. Tominho, parça. Primeiro já foi. Outro chefão. Bom, derrotei também. Peguei até uma calça de ferro, pois ele não tem gastado a minha, né? Opa, dragão não, dragão não, dragão não, dragão. Você é muito ainda. Não é qualquer coisa que eu posso enfrentar ainda, como vocês podem ver. O problema é, como que eu vou voltar pra ilha agora? Eu acho que eu vou esperar um tempinho pra ficar de dia. Vou dar o tempo do dragão voar e daí eu teleporto pra ilha. Vamos ficar lá perto pra carregar a área, tá ligado? Dragão é uma maligna, mano. Se bem que se o dragão sempre tá acordado de dia, à noite ele dorme. Mas vai nascer muito mob também, né? Eu acho que vale a pena dormir mesmo. Tomara que não demore muito pra eu chegar no ponto de poder derrotar um dragão eu mesmo, né? Tá, estamos na ilha. Eu não estou vendo o dragão. É isso, vamos explorar pra esse lado agora. Opa, 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 opa. Calma. Tome, tome, tome. E eu passei aperto? Passei, mas bem menos. Se eu não me engano, existe essa arma de batalha chamada Warhammer. Eu acho que talvez ela seja a coisa ideal pra gente utilizar agora. A real é que Warhammer tem uma propriedade única. Ele tem armor piercing, que é basicamente perfuração de armadura. Se eu estiver enfrentando um inimigo que usa armadura, ele é capaz de dar metade do dano. Então vamos supor que eu dou 10 de dano. 5 desse dano vai direto no corpo. A armadura não vai defender. Bom, ele atacou o próprio amigo. Bom, como vocês viram, eu derrotei um boss que anteriormente eu seria derrotado na hora. Só pelo fato de ser Warhammer. Muito bom. Estratégia medieval. Não, pode ficar ali. Mano, ele tinha nasce dentro do bloco, tava tomando dano, eu soltei ele. Ah, um deles foi derrotado pelo destino aqui. Ui, a gente é um baú. A parte de bloco a gente já vai se equipando bastante graças a essa torre aqui. Mas essa é só a torre inicial. Eu quero ir no castelo do que tem. Toma, toma. Funcionou? Olha só, quem diria que a lança era boa? Recuperei ela e o cara era um boss. Ele tinha o poder de me colocar uma teia em mim que eu ficava preso. Então, na real, foi muito bom mesmo. Opa, pessoal, batalha... Não, calma aí. Tchau. Quem é o próximo? Vamos fazer uma armadilha pra esses caras aqui. Olha, tranquilinho. Pode vir? Toma. Esse cara briga? Você vai me atacar? Esse aqui vai. Aqui tá aparecendo barreira atrás dele. Ele tá ignorando o dano. Ele parece ser bem forte. Sorte que eu me equipei antes de vir aqui. Uh, que legal. Esse aqui é uma troca nobre. Eu posso dar um bloco de esmeralda, ele pode me dar um sino, diamante, poção... É, não é tão legal assim. Uh, olha o tesouro! Bloco de diamante. O fato curioso é que eu nunca... Essas danças aqui é de um mod que eu nunca explorei na vida, tá? Tá, os caras que estão aqui, eu não preciso brigar ainda. Esse aqui eu entrego ferro, ele me trago qualquer bancada de aldeão. E esse outro aqui também. O bom é que eu achei muita comida aqui também. Tá, aquela parte eu vou depois. Ó, de onde você veio? Sai, bicho feio! Uh, dá pra subir mais. Deixa aqui. Ah, deixa aqui pra depois, então. Uh, uma katana! Uh! Mano, esse bicho que nasceu, bosta, só acho que ele não ataca. Ah, vai pra lá, vai. Ó, essa parte que acho que tem bastante inimigo aqui, né? Que isso, cara? O cara tá com veneno em mim? Olha, eles estão brigando entre eles. Ah, que ótimo! Ai, que susto, mano! O legal é explorar esse lugar, porque eu tenho que enfrentar muitos mobs. E eu já tô ganhando muita experiência com isso. Quase morri! Bom, primeiro andar dessa sala oficialmente concluído. Tá, aqui parece ser só um dormitório simples. Tô achando que pelo segundo andar é basicamente isso. Não tem muita coisa aqui, não. Aí, o segundo andar tem uma escada que desce, que eu acho que ela vem pra cá. Eu não explorei ainda. Au! Au! Ah, você não fez isso aqui. Ah, você não... Não, 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 não. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver um jeito. Deixa eu escapar disso aqui. Olá, boa tarde. Tudo bem? O maior problema é esse cara ter armadura de ouro. Somente com a Warhammer que dá pra derrotar ele. Porque ignora a armadura. E a armadura dele é muito boa. Ó, mas eu vou ter uma estratégia pra derrotar eles. Eu venho pra cá, ó. Quer ver, ó? Ele vai vir pra cá, ele vai querer subir aqui, ele vai cair, ó. Tchau! Tem dois ali agora. Não, sem condição tentar derrotar esse cara aqui. É que ele não dropa nada e demora muito. Então, basicamente, é pura perda de tempo derrotar ele. Esse cara aqui até vale a pena, ó. Agora que eu terminei esse andar, eu tenho duas opções. Subir por aqui ou por aqui. Eu vou por essa subida mais normal aqui. E, finalmente, o último. É, passamos por todos os andares. Acho que eu, oficialmente, limpei essa torre. Só pra vocês não falarem que eu não derrotei tudo, eu vou derrotar esses caras aqui também. Derrotei um, o outro tá aqui preso. E aquele outro que caiu, o que aconteceu com ele? Bom, teoricamente, eu acho que eu derrotei os três. Então, sendo derrotado agora. Nossa! Mano! Se não fosse a folha, eu tinha ido de arrasta agora. Oxi! Essa espada é boa. Derrotei um Enderman de tabela, vocês viram? Bom, essa exploração foi um sucesso. Derrotamos todos da torre e dominamos ela. A gente conseguiu evoluir várias coisas. E, o melhor, a gente vai poder evoluir mais uma habilidade chegando em casa. Pronto, agilidade 10. E aproveitando que a gente conseguiu mais ferro do que era possível no universo. Mochila maior. GG. Fora o dragão, deu tudo até que certo. Já tenho uma mochila maior. E eu posso fazer melhorias pra ela com alguns itens pra caber mais coisa até. E, a real, eu acho que eu vou fazer. O único problema aqui pra fazer essa melhoria, eu preciso de redstone. E eu acho que... É, eu não tenho. Tá, pronto. Deixa eu pegar algumas coisinhas aqui aleatórias. Vai aqui mesmo, já que eu quis aqui na minha casa, de verdade. Eu vou fazer uma casa pra mim. Tudo que for inútil, eu vou guardar aqui. E o meu plano agora é a gente ir atrás de diamantes. Então, eu acho que, na real, eu vou organizar tudo que eu tenho. Mais fácil, vamos fazer assim. Pronto, arrumei todo o meu inventário e organizei minha mochila. Isso aqui é tudo que eu não vou utilizar agora. Quem sabe eu pegue no futuro. E esses daqui são os upgrades que eu quero fazer na minha mochila. Primeiro, eu faço uma base de melhoria. Coloco dois ferros em volta, um baú embaixo e uma bancada de trabalho em cima. Pronto, esta é a primeira melhoria. E ela é simples. É uma bancada de trabalho dentro da minha mochila. Fácil, né? Eu quero fazer um que come automaticamente, que aumenta o espaço da mochila e um que compacta itens. Mas pra todos eles, eu preciso de muito ferro. Então, vamos aí minerar. Daí, eu aproveito, terminando tudo, eu posso ficar com uma armadura completa de diamante. E olha como é prático aqui, ó. Tô falando que era uma boa fazer a mochila. Agora, eu posso minerar em paz. E tudo que eu tenho ou vou ter, cabe literalmente aqui na palma da minha mão. Foi essa mina que saiu de casa aqui. Aí, agora foi. Bom, vamos minerar logo na camada de diamante, porque eu quero fazer minhas ferramentas também. Então, por mais que eu tenha diamante pra usar uma armadura completa, mesmo que eu não possa usar ainda, vai faltar um pouco. E eu quero ficar tunadão hoje. Essa é a meta. Chegamos na bedrock e demos sorte. Diamantes. Não vai ganhar conquista, né? Já que já chamou em baú. Mas tudo bem, já ajuda demais. Agora, temos um total de 33 diamantes. Uma armadura usa 24. E sobra 9. 5 pra uma espada melhor, que eu não vou fazer ainda porque nem posso usar. A picareta. Agora, só falta pro machado. Então, o meu foco agora é basicamente conseguir mais carvão, que é bem útil. Eu sempre esqueço que tem esse mod aqui. E ferro sempre que possível, porque é outra coisa que eu preciso muito. Eu acho que talvez seja uma boa, eu até subi um pouco pra conseguir mais ferro. Mas, honestamente, no momento que eu tô agora, eu não tenho muito o que me reclamar. Tô tendo muita sorte em minerar, mas eu decidi conseguir metade da coisa que eu preciso. Na real, se marcar, eu já consigo fazer esse upgrade aqui até. Vou tentar. Ó, eu pego um pouco de madeira, transformo em tábua. Eu preciso de quantos? 4 pistão. 1, 2, 3, 4. Peraí, deixa eu ver, vamos ver. Ó, faz esse aqui. Faz esse aqui. Tá lá. A real é que eu acabei de olhar como funciona e eu vi que é um item bem inútil. Bom, foi feito a toa, foi, mas fazer o quê? Pelo menos eu fiz, né? Vamos pros próximos. O ideal agora seria eu ter a sorte de achar uma caverna, porque achando uma caverna, ficaria muito mais fácil minerar as coisas. Até porque o meu maior fogo agora é conseguir ferro. O ferro. Carvão. Mó balada. Tome, tome, tome. Ah, tem ferro aqui, boa. Boa, mais ferrinho. Tem mais ferro aqui. Ok, ravina. O lápis. Eu não consigo minerar lápis lazuli. Agora que eu tenho nível mágico sim. Que doideira. A parte boa da ravina é que sempre tem muito minério exposto. Então, em breve, a riqueza vem. Ferro tranquilo. Parceiro. Ué, achei um nether. O que é que é? Quebra. Ah, o esqueleto tá um pouquinho fo... Mano, olha a minha respiração. Toda vez que eu bato nele, eu ganhei a respiração. Bom, ainda bem que só spawnou um. Quebra, 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 quebra. Tá, tem até bloco de redstone aqui. Eu vou pegar. Uou, capacete de diamante encantado. Muito ouro. Passa a minha porcaria. Coleu o spawner de creeper. Aquele ali eu não vou enfrentar, não. Deixa quieto. Deixa eu pegar essa pequena boa. Essa armadura da hora. E eu acho que a gente explorou bem. Eu acho que tá na hora de somar a nossa recalposta. Peraí. Ah, não, eu vou ter... Como eu consegui um capacete de diamante, eu não vou precisar gastar cinco fazendo um capacete. Então vai dar certo agora, então. Bom, agora é esquentar todo esse ferro aqui. Fazer as melhorias da nossa mochila. E também pra gente poder usar os itens de diamante, eu vou ter que formar um pouco. Então isso fica pra amanhã. Espero que tenham gostado. E é nóis. Se inscreve, viu?